O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que o Estado e o Secretário Estadual de Saúde, Anoar Samad, façam a remoção imediatamente de um paciente internado no município de Itapauá, para Manaus, e disponibilize o atendimento por cirurgia geral para o paciente, que depende de assistência médica complexa e ainda autorizou o bloqueio de R$ 100 mil de recursos da Secretaria de Estado da Saúde e, se caso necessário, contrate uma aeronave para a remoção. E se os réus não cumprirem a determinação no prazo de 24 horas, nem apresentarem a impossibilidade do seu cumprimento, estabeleceu uma multa diária de R$ 50 mil, sem prejuízo da responsabilização pelo crime de desobediência ou improbidade administrativa. A decisão foi proferida pela juíza Priscila Maia Barreto, na ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Amazonas, Segundo o pedido, o paciente é portador de diabetes tipo 2, em quadro de colecistite crônica, há mais de um ano, e está internado no hospital local, com início de icterícia generalizada, apresentando dores e outras complicações. Contudo, ressalta que a unidade hospitalar não dispõe de equipe para realizar o procedimento cirúrgico necessário, uma situação comum no interior do Amazonas. No início deste ano, pacientes de vários municípios do Amazonas, mediante a crise do sistema de saúde provocado pelo novo coronavírus, como Itacoatiara, Tefé e Parintins, tiveram que apelar à justiça para terem seus familiares transferidos para os hospitais públicos da capital. E aí E aí E aí